Oi, olia, oi, 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 oi Aqui, a um os personagens antigo do canal, porque pra quem não sabe eu tinha mais personagens E não, o ET doido não foi o primeiro personagem aqui que eu criei Sabia, não? Pois já tivemos o que? A girafa doida, o tuco e o pombo E nós vamos reagir a esses meus vídeos lá de 2017, 2018 E se você lembra de algum deles, provavelmente você já é um idoso naquela, né? Então, vamos lá, gente O primeiro vídeo que eu esperei aqui A vida do pombo trabalhador, gente Isso é há quatro anos atrás Então, não... Meu Deus do céu, eu tô com medo do que eu vou ver Mas vamos lá, vamos ver aqui O que temos do pombo trabalhador Essa é a história De um pombo Esse... Ok, começou assim Essa é a história de um pombo O pombo vivia limpando As ruas da cidade Dia e noite E esse pombo, ele tinha um sonho O melhor é que dá super De ouvir um polenta no fundo Latindo, gente O sonho dele era poder ter uma casa Com teto Parede Janela e porta Com teto, parede Janela e porta Por que é que eu falei desse jeito, gente? Eu não sei Eu não sei o que eu tinha na cabeça Já começando pelo fato de eu fazer um vídeo Da história de um pombo Trabalhador que sonhava em ter uma casa, né? Que viagem é essa, véi? Porém, o pombo não pôde conquistar esse sonho Porque o pombo Porque o pombo Ele foi Ele foi Demitido do trabalho Eita, gente Tadinho do pombo Eu tô vendo que eu vou me emocionar com essa história Eu nem me lembro, gente Sério Faz tanto tempo Porque ele era um pombo E as pessoas tinham nojo dele Porque ele vivia Catando lixo Mas no final Ele só queria Limpar a cidade E... Gente, que bonitinho Tadinho do pombo, gente O pombo só queria ter um trabalho digno Limpando a cidade As pessoas não queriam chegar perto dele Porque ele era um pombo Essa é a vida do pombo Ih, ai, ai Meu Deus A minha voz Que estranha A gente vai fazer É muito fininha Sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera Eu estou aqui no Bloxburg E hoje Eu estou aqui Vestida de pombo Percebemos Gente, eu tenho uma vergonha alheiazinha de mim Assim Vamos ver o que acontece mais aqui Tá, indo a caminho De uma pessoa Porque ele precisa entregar aqui as pizzas Ok, o pombo vai trabalhar Porque ele é um pombo Gente, vocês têm medo de pombo? Eu não tenho medo de pombo Do nada Deixa eu incorporar o pombo aqui Oi, senhor Você que pediu Uma pizza? Que isso, gente? Do nada Calma aí, gente Ai, vamos parar o vídeo aqui Pra eu incorporar o pombo Daí Eu nem sei se eu consigo fazer essa voz Deixa eu ver Oi, gente Aqui é o pombo Tinha uma menina ali Eita, ela está fedendo Do nada Ok Tchau, moço Nossa, eu quase atropelei a menina Gente, o que está acontecendo aqui? Pombo Trabalhador Trabalhador Isso Gente, eu não sei nem o que falar Por que? São tantas perguntas Eu não sei, gente Mas era bonitinho Vai, era bonitinho Meu Deus O pombo era... O que é isso? O que tem a dor aqui no meio? Não faça isso Precisamos da sua ajuda para pará-lo Nós temos que dizer Pombo Pombo Não faça isso Ah, não Ai, não Gente, essa época eu que editava ainda Meu Deus do céu Vou usar pro próximo Que é do pombo também O pombo no Tower of Hell Se você quer descobrir como é que era o Tuco e a girafa doida Assista até o final Gente, o pombo é tipo um ET doido do passado, né? Não, acho que a girafa doida é mais ET doida, assim Do que o pombo O pombo era bem pombo mesmo, sabe? Tipo, ele era o pombo Que isso? Meu Deus Socorro Que isso, gente? Do nada Eu achei... O que que eu achei? Eu tô fazendo ali no meio Mano Gente Meu Deus Essa época Essa época Eu acho que eu nem conhecia ele Tipo, pra mim Ele era só mais um inscrito qualquer ali, né? Tipo Eu não era amiga dele Meu Deus Do nada o vídeo com uma música ali Eu vou pular isso aqui antes que... O canal da Tanosh Eu invadi aqui, né? Porque a gente vai jogar o jogo dessa torre aqui Dessa torre impossível aqui Dessa torre impossível aqui Gente Que vergonha Eu não sei se vocês do passado Os inscritos que provavelmente agora estão mais velhos Gostavam disso Eu, tipo Eu ficava mó feliz fazendo isso Mas, gente Pra mim, hoje em dia é tão vergonhoso Eu não sei porque Essa é só eu que cresci Mas, meu Deus E olha E olha Tem uma galera aqui Mó animada Com mim Eu lembro que isso aqui Deixava minha voz muito ruim Porque eu forçava muito Olha Um tanto de gente Ó Vou mandar um salve Pro Felipe Pra Luana Pra Rafinha Pra Ali Pra Bibi Enfim O Pomba mandando salve Pra todo mundo, gente O Pomba aqui é humilde Acho que provavelmente vai ser ele passando o Thor Aqui Deixa eu ver Ah, não Meu Deus Eu morri Gente Eu morri 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 Do nada Eu enterro pro pombo Meu Deus do céu Depois o pombo Virou um noob Depois virou um pombo De novo Como é que isso aconteceu? Foi aqui nessa morte? Onde eu vou? Não Não Oh my God Oh my God Meu Deus do céu Ok Eu vou Oh Eu virei um noob E vamos Não, gente Não Vamos pro próximo Chega de pombo Eu dei 300 mil views Esse aqui faz quanto tempo? Faz dois anos É por aí Olha o canal da Laura aqui Vamos ver então, gente Agora a girafa A girafa doida Porque a girafa doida, gente Ela era tipo o ET doido da época Só que era uma girafa Mas ela não era tão ET doida assim Porque cada um tem sua personalidade Então Vamos ver aqui Você sabe quem é a girafa mais doida do Epic Minigames? Sou eu A girafa doida Gente, que animação E eu me escorreguei Isso foi meio que falhou, não é mesmo? Mas ignorei E pessoal Hoje eu estou aqui no Epic Minigames Gente, a minha voz é muito diferente Assim, tipo É igual Mas ao mesmo tempo É diferente Eu não sei explicar Eu sou a girafa doida A girafa louca Bom, meu nome é assim Porque talvez Eu não sei se vocês perceberam Mas eu sou um pouco louca Talvez um pouco assim Muito animada também Então eu vou jogar aqui Me jogar no mar Do nada Do nada A girafa doida Você joga no mar, gente Meu Deus do céu Deixa eu ver mais pra frente Bora Ah tá, esse ali Ai meu Deus do céu Eu tô ficando com medo Ai meu Deus Aquele ali Aquele ali Tá parecendo o Roda Roda Jiquiti Ai meu Deus Ai meu Deus Esse aqui Gente Do nada o barulho do Roda Roda Jiquiti ali Você quer acompanhar a câmera E agora Tem uns indo pra lá Tem outros vindo pra cá E eu não sei o que vai dar Aê Não afundamos Meu Deus Afundamos Afundamos Não é nem afundamos É afundamos Meu Deus do céu Gente A girafa louca Socorro O que que tem aqui Mas todo mundo tem que deixar like agora E pelo que me passaram aqui A produção me passou Vocês tem que deixar 502 likes Isso Gente A girafa doida Contando com 502 likes Deu 9.5 likes Olha Essa girafa E tá podendo hein Gente Meu Deus Mesmo Exatamente 502 likes Se vocês conseguirem Ó Eu vou vir aqui em outro vídeo Só pra dar parabéns pra vocês Então esse é o meu recado Vamos Pular a polpa Of Nunca mais voltou Meu Deus do céu Gente Mas Eu quero ver mais aqui Porque ainda temos o Tuco Então vamos ver mais alguma coisa Que aconteceu O que que é isso gente Se você não acreditou Aqui estão minhas habilidades Meu Deus Um coelho Um coelho Meu Deus Tem um coelho aqui Meu Deus O Alex Supremo Na minha frente Um coelho Eu gosto de coelhos Mas girafas são mais divas Do que coelhos Eu acho Meu Deus do céu A Evinha A Debra Meu Deus Gente Tão de gente Depende E o coelho tá soltando flores Hoje eu já mostrei Que eu sou boa em parkour Agora eu vou mostrar Que eu sou uma ótima pintora também Viu Que a girafa tem Os dons dela Gente Meu Deus do céu Mas Vamos ver aqui então O Tuco Gente O Tuco Pra quem não sabe Deram Uma calopsita Eu acho que é isso E esse Acho que só teve um vídeo Do Tuco Então Faz quatro anos Então vamos ver aqui As aventuras do Tuco Na cidade doida Que isso do nada Belieber King Fly Meu Deus Oi Oi Opa Dinhos A minha voz A minha voz Sejam bem-vindos A mais um vídeo De Roblox E hoje pessoal Eu estou aqui Numa cidade Chamada Ventureland Gente Agora eu reparei Que o povo tá tudo De roupa De Do Brasil Porque eu acho Que era a época Da Copa Então esse vídeo Provavelmente é de 2017 Mais ou menos Em junho E olha só Aqui Todas as inscritas Que estão aqui Comigo Então hoje eu vou mandar Um salve Um beijo pra Magames Pra Jujuba Kawai Pra Gamer Laura Gente Antes eu tinha mania De mandar salve Pra todos os inscritos Hoje em dia não dá Porque é muito né É verdade Meu Deus Deixa eu ver aqui O que o Tuco vai fazer Gente Esse jogo é muito legal Realmente É muitos trilhos De montanha-russa E a gente vai parar Nos prédios E sai com tudo Vem parar E outra montanha-russa E outra Gente Deixa eu entrar Nisso aqui Ai socorro Foi tentar entrar Mas não deu certo Capotei 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 Do nada Deixa eu voltar aqui E gente Eu sou uma péssima Motorista É eu percebi Sabe Vamos lá Nossa passamos Por dentro da árvore Passamos Olha aqui Tem uma chaleira ali Gente Essa cidade Vai dizer se não É uma cidade Deu pra perceber Meu Deus Estamos debaixo Da ponte Gente Olha isso aqui Tem uma ponte aqui Olha essa ponte Vamos passar por dentro Dessa ponte Meu Deus Gente Esse jogo Ele realmente É muito satisfatório Porque as que tem Esse trilho É muito legal Não sei se existe Até hoje Meu Deus do jogo Estou travado Gente Olha lá Aquele looping Meu Deus do céu Tem um barulho De TV No fundo Olha Não sei se é eu Que estou ouvindo coisa Só voltou Voltou Impulso Tinha barulho De TV No fundo Gente Meu Deus É por isso Que eu não gosto De andar assim Porque eu pareço Uma lerda Eu pareço Uma lerda Mas vamos lá Meu Deus E vai ter anúncio Aqui Gente Mas Esse foi Os meus personagens Gente Acho que deu Para vocês Ver um pouquinho De cada um Comentei Qual que vocês Mais gostaram Se era do Tuco Se era da Girafa Se era do Pombo Gente Eu acho Que o Pombo Assim O Pombo Ele tem Toda uma História De vida Ele é Trabalhador Guerreiro Entrega Pizza Meu Deus Meu Deus Do céu Quem sabe Eu volto Com algum Desses personagens Não sei Gente Não sei Se é ter doido Eu ia gostar Muito dessa Ideia Mas Se vocês Gostaram Desse Vídeo De aqui De reagindo Alguma coisa Comenta Se vocês Queiram Que eu Reaja A mais Coisas Que eu Vou Estar Trazendo Aqui Para o Canal Então Me sigam No Instagram Arroba Sou premium Gente Porque Assim Vocês Vão Estar Me Apoiando E Ajudando Meu Canal É Isso E Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau O Link Dos Vídeos Vai Estar Em Descrição A Nova Coleção Da Loja Já É Um Sucesso Com Estampas Das Músicas Mais Contos Exclusivos Um Big Beijo Fantástico